Você precisa de um monitor portátil? Afinal, como que um monitor que conecta com um cabo só pode ser útil no nosso dia a dia? Como veremos, não é tão simples assim. Vamos aviando e entendendo. Em primeiro lugar, quando a gente pensa no monitor externo, a gente está falando basicamente de duas funções. Um que é a extensão do uso, o outro que é funções extras. O que eu quero dizer com extensão de uso? Sabe aquele cenário de editor de vídeo que ele pega, tem dois monitores aqui, ele edita de uma parte e vê o resultado em outro? É basicamente o que acontece aqui, só que no notebook você não tem essa função porque você tem uma tela só. No caso aqui, como você tem essa extensão, você pode ter esse uso duplo aqui, inclusive com uma tela sensível ao toque. Então você pode editar como você editaria num desktop, usando aqui a parte principal e vendo o resultado nessa parte aqui. Agora o que eu quero dizer com funções extras? Você imagina o seguinte, você usar o monitor externo no celular. É o caso, por exemplo, quando você conecta aqui o DeX e você tem um desktop completo aqui. Ah, mas aí você precisa de um teclado e mouse. Não é um problema, você pega um teclado Bluetooth, por exemplo, e você também pode conectar usando a própria porta USB do monitor, por exemplo. Vou pegar esse mousezinho, que está desse lado. E aí você pode usar como se fosse um desktop convencional aqui. E é bizarro, né? Como o celular hoje em dia consegue sustentar o celular e um desktop ao mesmo tempo. Isso com o teclado, com o mouse, você pode usar os dois simultaneamente. Vamos lá. E detalhe que graças à capa ele fica em pé sozinho. Então você tem de fato uma experiência aqui de notebook. E de quebra você leva uma capa que não só ajuda ele a ficar em pé, como protege ele na hora de você transportar. Só que não adianta muito você pegar uma tela se ela não for boa, porque, pô, legal, ela é portátil, ela é prática e tal. Só que se a qualidade não for boa, você concorda que não ajuda muito? Por exemplo, esse modelo aqui tem 15,6 polegadas com resolução Full HD 60 Hz e 500 nits de brilho máximo. Para você ter uma ideia, grande parte dos notebooks vendidos por aí trazem metade disso. Então é bastante coisa e vai até te ajudar em lugares onde está muito claro. E um detalhe para os criativos, ele tem suporte aqui a 100% do espaço sRGB, o que é uma boa notícia, por exemplo, para fotógrafos. Que você tenha a ideia de que exatamente o vermelho que aparece aqui é o vermelho que você está trabalhando na vida real. Aí muita gente vai perguntar, tá, mas e os cabos? Veja assim, eu digo isso em diversos vídeos, o USB-C ele perdoa tudo. Ele consegue enviar dados, vídeos, tudo o que você quiser por um único cabo. Ou seja, se você tiver um notebook ou um celular com suporte USB-C, já está tudo resolvido. Caso não exista esse suporte, ele tem uma entrada HDMI, então você conecta USB como energia e conecta o HDMI para enviar vídeo. Toda vez que ele fala isso, vocês acham que não serve. Sim, ele também tem caixa de som, porque o USB-C ele passa som também pelo mesmo cabo. Então respondendo a questão do começo do vídeo, sim, só que é uma questão de você escolher um bom monitor. Por exemplo, esse aqui é o Bitouch Pro da Blevir, que é o modelo que ele basicamente incorpora tudo o que a gente disse aqui. Ele traz todos esses recursos para você usar. Por exemplo, você pode até transformar ele num tablet gigante aqui, né? Então como ele incorpora todos esses recursos, a gente usou ele de exemplo para passar essa pauta aqui. E para você que se interessou por esse monitor, ele está pronta entrega no Brasil no site canaltech.ch barrablevir. Nós temos um cupom exclusivo que é BTCanaltech, que você pode usar para conseguir um desconto extra na hora de comprar. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso. Até a próxima.